Olá, me chamo Raíssa Padilha Silveira, sou estudante do curso de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentarei o trabalho intitulado Hidrogel e Biocerâmica como Biotinta para Regeneração Óssea e Cutânea desenvolvido no Laboratório de Hematologia e Células TRU, situado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O principal objetivo desse estudo foi desenvolver uma formulação combinando o alginato e a biocerâmica beta-renanita visando a regeneração de tecidos ósseo e cutâneo. Em resumo, foi desenvolvido um gel composto por células e 1% de alginato incorporando diferentes concentrações de biocerâmica nas proporções de 0, 1, 5 e 10%. Para a caracterização do hidrogel, realizou-se a análise por microscopia eletrônica de varredor, onde o hidrogel apresentou uma estrutura porosa, com paredes finas, indicando um ambiente tridimensional favorável para o crescimento celular. Já na análise reológica, evidenciou-se que todos os hidrogéis demonstraram comportamento pseudoplástico, com a viscosidade aumentando proporcionalmente a quantidade de biocerâmica incorporada. Já na análise termogravimétrica, o alginato mostrou degradação completa a 300 graus Celsius, enquanto a biocerâmica permaneceu estável até 500 graus Celsius. A viabilidade das células foi avaliada utilizando o ensaio de MTT. Este revelou que a incorporação de biocerâmica no alginato não afetou negativamente a viabilidade de células-tronco mesenquimais, queratinócitos da linhagem HKT e fibroblastos da linhagem MRCC. Além disso, a presença de biocerâmica promoveu a diferenciação osteogênica de células-tronco, de maneira dose-dependente. Ademais, a biocerâmica também estimulou a produção de colágeno pelos fibroblastos, o que é essencial para a regeneração da pele. Sendo assim, os resultados indicam que a combinação de alginato e biocerâmica criam um microambiente tridimensional biocompatível, enquanto a biocerâmica aprimora funções celulares específicas. A formulação com 1% de alginato e 10% de biocerâmica mostrou-se particularmente promissora, como biotinta para a bioimpressão 3D, oferecendo grande potencial para aplicações em engenharia de tecidos ósseo e cutâneo. Essas descobertas abrem portas para avanços significativos na medicina regenerativa, proporcionando ferramentas novas para tratar lesões complexas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Obrigada pela atenção. E também aproveito o espaço para agradecer as instituições de fomento Office of Neighbor Research, IMCT Regeneration e o Instituto de Pesquisa de Células Tron, mas também os colaboradores dessa pesquisa. A eles, meu muito obrigado.